Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Carla Souza, criadora do Dona de Casa por Carla Souza. Gente, olha só, vamos começar o dia, né? Já sendo incentivada e motivada a cuidar da nossa casinha pessoal. Faz um tempinho que eu coloco esse tipo de vídeo, porém eu gravei esse videozinho fazendo uma mini faxina aí na cozinha. Fiz um bolo para a gente lanchar e aí resolvi mostrar para vocês. Gente, se vocês gostam e querem continuar com esse tipo de vídeo, deixe aqui nos comentários pessoal, tá bom? É, eu notei que vocês não gostam tanto desse tipo de vídeo, mas ultimamente algumas meninas têm pedido vídeo de faxina, vídeo do Dona de Casa. Então se vocês gostam, gente, querem pelo menos duas, três vezes na semana esse tipo de vídeo, Comenta aqui embaixo, gente, se te motiva de alguma forma quando eu faço alguma faxina, quando eu lavo roupa, quando eu faço almoço, alguma cor do tipo, quando eu faço feira no mercado. Eu preciso saber, gente, de vocês, tá bom pessoal? Então comenta aqui com muito carinho, tá bom gente? E se vocês quiserem, eu posso continuar fazendo esse tipo de vídeo. Ultimamente eu tenho feito só de plantas, né? Mas eu amo também fazer esse tipo de vídeo, tá? Fiz um bolinho aí, enquanto eu ia arrumando a casa. E, gente, a cozinha estava bem sujinha. Bem sujinha mesmo. E aí eu estou dando aí uma geralzinha. E espero que vocês gostem. Bora lá para o vídeo, gente. Se inscreve, curte, comenta. Simbora! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto